Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo, tudo, tudo bem fazendo o vídeo de hoje Recomendo gente, tropeiro, arroz e vinagrete, eu amo tropeiro com vinagrete e um ovo frito com a gema mole Então gente, e uma coquinha, hoje eu trouxe coquinha, então gente já peço desculpa pelos barulhos E não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, que isso é muito importante aqui pro canal Olha o cachalate É só passar gente na rua, gente Olha o bom apetite Olha o cachalate Olha o cachalate Coração Vamos ver o cachalate Já está sa Can motions Não faça Gente, eu coloquei Eu fiz o arroz E coloquei alho triturado Pensando em um trem gostoso Que ficou, viu? Nossa Eu não sabia que esse alho triturado Dava um sapo do molão Mas Vocês já comeram Tropeiro com vinagrete Tchau Tchau É muito bom. Vamos lá. É muito bom. É muito bom. Como vocês sabem Eu não sou fã de troco de feijão Mas sou tropeiro de feijoada Eu como Eu acho que é muito bom É muito bom. Gente, a comida está tão gostosa Que sabe quando você quer Continuar comendo A sabor é a comida E deixe de ficar pro teom Muito bom Ontem foi sábado Eu trabalhei até 4 horas da tarde Eu tenho um fio na soma ampesa Eu tenho um fio na soma ampesa Eu tenho um fio na soma ampesa Tchau, 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 tchau. É muito bom. Muito bom, gente Muito bom Então, gente Eu tinha um assunto muito legal pra falar com vocês Mas A comida tava tão saborosa Que eu quis realmente degustar a comida hoje Me desculpem Mas no próximo vídeo eu quero falar Só pra um assunto Sei lá, o assunto que eu gosto Eu queria ver a opinião de vocês Então, gente, esse foi o vídeo de hoje Um beijão E até o próximo vídeo Tchauzinho, eu amo vocês Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no canal Não esqueçam de comentar Trompeiro, apaixonado em que já vindo aqui Tchau, tchau